Estou aqui em Miami. Meu grande amigo Rodrigo Mascarenhas, um pouquinho pobre, me prestou o carro dele. Um Chevette 64. Agora estou aqui no estacionamento, estou indo pegar, vou escolher um desses dois Chevetes. O que aconteceu? E aí Tomatito? E agora? Qual dos dois aí que você vai querer? Ah, eu vou escolher esse aqui do lado, o verdinho. Afinal de contas, é... Combina mais comigo. Eu vou escolher o verdinho. Até mesmo porque o vermelho, eu já tive cabelo vermelho, então eu enjoei. Então eu vou escolher o verdinho. O cara está tirando a onda, falou que iria andar uns 20 metros. Só que o queimando dá um quilômetro de fogo. Está filmando, Rodrigão? Rodrigão, que prazer enorme que você está mirando de pilotar uma Lamborghini. Que prazer enorme, viu? Pode aumentar o som. Diretamente de Miami. Deixa eu te filmar também. Ao meu lado, um dos meus melhores amigos, Rodrigo. Fala, Tomatito. Põe o quebra-mola do Brasil. Não é? Não é? Se fosse o quebra-mola do Brasil, a gente estava fodido. Presta atenção aí na pilotagem, viu? Onde é que vai? Você está me dizendo? Vai para a esquerda aí. Vira à esquerda? É. Tem que parar, tem que parar. Tem que parar primeiro, de preferência. Se não é fechado, tem que parar. Que moral, hein? A gente fica bonito, né, nesse carro, né, rapaz? Filma a gente lá no retrovisor. O retrovisor ali. Não dá pra ver, não. Vai para a esquerda. Vários urubus. E um tomate. Vários urubus. O que é isso, Rodrigo? É a montagem. É a montagem. É a montagem. Nós estamos montados em montagem na Lamborghini. É muito dinheiro para fazer a renderização desse processo aqui.